Interessante que, Alte, que pelo menos o que está acontecendo aqui comigo, que quanto mais eu observo, quanto mais eu estou mantendo nessa observação passiva-não-reativa, aquelas coisas que incomodavam, muitas coisas que ficavam na mente querendo, que a gente, martelando as mesmas coisas, aquelas buscas incessantes por coisas insignificantes. Então, tudo isso aí vai caindo por terra e quanto mais a gente observa, mais parece que o pensamento vai diminuindo e essas buscas, essas coisas que incomodavam tanto, parece que vão caindo também, não vão, não incomoda tanto como incomodava antes. Não vou dizer que ainda tenha muitas coisas que ainda incomodam, que a gente ainda não consegue lidar, mas basta, no momento em que está acontecendo, a gente observar atentamente e ver que aquilo ali vai se dissolvendo. A vida fica muito mais tranquila, as coisas vão fluindo mais. Antes parece que o trânsito ficava sempre impedido e agora o trânsito fica mais livre. Você consegue agora, pelo menos eu consigo aqui no meu caso, as coisas vão fluindo. E nessa fluidez, a gente vai observando a vida acontecendo e há essa mudança drástica aqui na estrutura, há essa mudança nesse ponto de vista aí de perceber as coisas. Isso aí tem acontecido assim. E abre janelas para que você possa observar e sentir aquilo que antes a gente não sentia, aquilo que a gente antes não via, não percebia. Então, aquilo que a gente não percebia, aquilo que a gente não estava sentindo, começa a fluir, a florir aqui. Então, é isso que tem acontecido aqui, que eu tenho percebido. Já não tem aquela ânsia, já não tem aquele desespero, né? O oco está aí, esse vazio, ele está, mas não é uma coisa que te incomode tanto a ponto de te deixar totalmente inquieto com tudo, né? Não tem essa coisa, a gente já consegue perceber isso nitidamente. Talvez isso aí tenha sido um diferencial aqui para mim. O que eu percebo aqui é que perdemos o medo, assim, dos pensamentos, né? Dos próprios demônios nossos, né? E dos próprios sentimentos, sensações, vamos colocar assim. Perdemos esse medo, né? De ficar com aquilo que sentimos, né? E ficou muito mais simples olhar para o que sentimos, né? E para o que pensamos, e sem correr para nada, né? Então, caiu muito a reação. Mas muito, muito, demais, assim. Caiu a própria reatividade, assim, quanto ao que sentimos e pensamos. Porque sempre foi isso, né? Muitas vezes acontece algo fora, assim, externo, né? Mas a gente reage mesmo, porque já havia um desconforto dentro da gente. E geralmente é diário, né? Aquele, né, já foi pior, né? Aquela inquietação, aquela, né? Vamos colocar assim, aquela angústia e tal, né? Então você acaba ficando mais com isso e reagindo menos, né? Porque você também já aprendeu a ficar com esse sentimento, né? Sem vomitar no outro, né? Sem despejar, né? Porque depois a própria acidez, né? A própria, vamos colocar assim, já é uma reação, né? Já aprendeu, a gente, a observar, sei lá, ficar assim consigo mesmo, né? Vai mostrando, né? Tudo do mecanismo das reações, né? Das dependências, né? Dependência de uma série de coisas, né? Dependência de falar, dependência de... Enfim, todas elas, né? Quanto ainda o mimimi é camuflado, né? Da gente mimimi antes era reclamar, depois... Você vai vendo mimimi, né? Porque a coisinha ali não acontece do seu jeitinho, né? A vida não é do jeitinho que você quer, né? Quanta coisinha boba, né? Que vai caindo por terra, né? Ah, não é do meu jeito, então... Tô de mal, né? Não vou brincar, né? A vida deveria ser assim, deve ser assim, né? Acabou, né? Caiu tudo isso. É o que é, né? Ficou o que é mesmo. Sem viagem de atingir estado iluminado do ser puro. Selfie. Tudo aquelas papagaiadas e tal. Caiu tudo, né? Você fica aí, né? Você fica aí, cara. Fica com o que tem aí. Impotência. Você não tem o que fazer também, né? A sacada maior é a própria reatividade, né? Já não tem mais o medo dos pensamentos, dos sentimentos. E caiu a reação demais, né? Caiu a reação demais. Reação que era da própria... A reação era da própria inquietação, né, cara? Que a gente sentia, né? Das sensações ruins aí, que a gente não conseguia ficar com isso, né? Reagia, né? Agora, uma coisa também, eu não sei se rola aí, né? Com vocês todos. Aqui parece que eu tô vivendo a vida da maneira mais normal possível, cara. É muito estranho até isso. Executando ali o roteirinho do dia a dia e não tem mais o que fazer, hein? Arrancou muito, assim, joga o jogo e acabou, cara. Aqui tá muito assim também, hein? Tem esse outro lado da moeda também, né? Ou é a mesma coisa, né? Quando aprendemos a observar a inquietude sem querer generalizá-la, rotulá-la, escapar dela, sem acrescentar inquietude à inquietude já presente, em outras palavras, quando deixamos de nos inquietar por causa da inquietude percebida, Esse não se inquietar com a inquietude percebida deixa de alimentar essa inquietude. E quando você não reage a essa inquietude, quando você não a alimenta através da reação, a tendência natural é a inquietude ir se dissolvendo. Então vai entrando um estado que é uma contemplação dessa inquietude. E quando você menos percebe, menos se dá conta, a inquietude sumiu. E vai entrando uma outra qualidade, que é muito mais criativa. Essa energia que era desperdiçada na reação à inquietude, ela vai encontrando a sua manifestação própria, de modo criativo, não de modo que adultera a própria realidade e a realidade de terceiros. Era o que ocorria antigamente. A energia, ela causava adulteração. Agora, essa energia, ela vai encontrando o seu modo criativo, de ser útil, tanto para você como para os demais. Se não for para os demais, pelo menos para você. De modo que não atrapalhe a realidade de terceiros. Obrigado.